Eu sou Gabriel Santana, eu tenho 23 anos, eu moro em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou um artista que trabalha com atuação, Renato, que eu interpretei em Pantanal. Essas pessoas me odeiam até hoje. Foi o personagem mais complexo que eu interpretei. Ele promete vir com tudo pro jogo. Eu sempre me imaginei no BBB, eu vou me esforçar muito pra ganhar as provas, assim. Porque eu gosto muito de me sentir desafiado, dessas dinâmicas do BBB, de raciocínio lógico, de provas físicas. Segunda, depois de travessia, estreia o BBB 23. Mano, eu adoro beijar. Ponto. Se eu sair do Big Brother sem beijar alguém, eu ficaria decepcionado. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um participante. 20 minutos.